Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mundi, meu nome é Will e eu faço poste aqui de suporte. Hoje daremos início a uma série de vídeos dedicada à apresentação e exploração dos equipamentos da linha FanView, com foco nos modelos V67, X301W e W611W. Neste primeiro episódio abordaremos as principais características de cada aparelho. Bom, então começando nós temos o V67, ele é mais indicado para executivos e reuniões, ele tem uma tela touchscreen de 7 polegadas, o Android 9.0, o Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz e o Bluetooth de 4.2. O teclado dele é iluminado e também ele tem uma câmera integrada de alta resolução e nós conseguimos registrar até 20 contas SIPs nesse aparelho. Agora partindo para o X301W, ele é mais indicado para o dia a dia, ele também conta com Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz e nós conseguimos registrar até 2 contas SIPs. O áudio é em HD e ele tem um visor de 2,3 polegadas. Bom, e por último nós temos o W611W, ele é indicado se você precisa ter um serviço de alta qualidade ao se locomover, por exemplo, shopping, áreas residenciais, hotel, armazéns. Ele conta com uma tela colorida de 2,4 polegadas. A bateria dele dura até 200 horas em stand-by e 9 horas em conversação. Bom, o Wi-Fi dele é um pouco diferente dos equipamentos que a gente viu anteriormente, ele já conta com Wi-Fi 6, tem suporte para roaming também e ele tem um certificado de proteção IP67, ou seja, ele é à prova d'água, de poeira e resistente à queda de até 1,8 metros. E esse aparelho a gente consegue registrar até 4 contas SIPs. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Foi mais para a gente ter um overview ali, uma visão geral de alguns aparelhos da linha FanView. E nos próximos vídeos nós vamos acessar cada um desses três aparelhos, ver mais recursos adicionais e configurá-los. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.